Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar queixo de bruxa, nariz de bruxa e sobrancelha de bruxa. Esse vídeo eu fiz para vocês que querem fazer uma bruxa no final do ano, dia 31 de outubro, dia das bruxas, eu fiz um vídeo exclusivo para você que está procurando como fazer esse tipo de maquiagem. Então, se você quiser aprender a fazer esses truques, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar por essa parte aqui para tampar. Eu vou usar hoje com vocês a massinha da Slug. Essa massinha você encontra no www.maquiagensdeterror.com, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, mas lá no blog tem o banner Slug, é só vocês clicarem ali em cima e se você comprar na loja, mandar um e-mail para eles falando que você me assiste, Renata Monteiro, vocês ganham descontinho, tá bom? Então, eu vou começar a usar a massa. Como que usa essa massa? Eu vou pegar do potinho, dar uma mexidinha assim e vou aplicar sobre o rosto. Ela é grudentinha, é assim mesmo, tá? Ela é molinha. No começo você vai ter um pouquinho de dificuldade de manusear ela, mas só que depois dá tudo certo no final. Parece que não vai dar certo, mas dá certo sim. Não tem problema de você colocar sobre o pelo. Ela não vai endurecer para arrancar o seu pelo. Não vai ter problema nenhum, tá? E agora, para poder alisar essa parte toda, você tem que usar água, porque aí vai servir como se fosse um olhinho na sua mão e aí você vai conseguir modelar ela no seu rosto, alisando ela, modelando no seu rosto. porque senão ela vai grudar, ó. Ela começa a grudar na sua mão, tá vendo? Como ela gruda. E com água não. Você molhando o dedo na água, não vai molhar no óleo, tá? Molha na água mesmo. E aí você vai afinando as pontas para poder ficar rente a sua pele. E aí, deixa o avião passar que a gente continua a falar. Bom, já foi embora. É o seguinte, aí você vai alisando. Agora a gente vai dando forma, né? Para essa parte daqui. Eu vou dar uma arqueada na sobrancelha e faço isso, ó. Eu vou dar uma arqueada na sobrancelha e faço isso, ó. E aí Seu que eu deixo. Eu vou dar uma arqueada na sobrancelha e faço isso, ó. O importante é você esconder bem a sobrancelha, os pelinhos, porque a gente vai pôr o látex por cima, e o látex sim arranca os pelos, então a massinha não tem problema. Então eu passo assim, vocês viram que eu coloquei mais massinha, né, pra tampar aquela parte que não tava aparecendo, aí eu venho com o algodãozinho molhado e tiro o excesso aqui de problema, tá? Agora vamos pra parte do nariz, que é a mais legal, né, aquele narigão. Então eu pego a massinha, dou uma mexidinha, não tem cheiro ruim, é gostosinho, só a gelada no frio. Então a gente faz uma junção aqui, ó, com a parte de cima e coloca o nariz aqui de qualquer jeito e vai modelando o nariz com a água. O que é a mais legal? Depois de modelar, você vai alisar com a água. A gente modelou com a água, agora a gente vai passando assim, ó, o dedo pra poder ficar lisinho e bem rente aqui a nossa pele, tá vendo? Gente, isso é questão de prática, aí olhando, eu já tenho uma certa prática, né? Agora, pego o algodão molhadinho e tiro o excesso de massa que ficou. Vou fazer um nariz maior também, aí vai de personagem que você for fazer, né? Então eu tô fazendo um menorzinho. Aí, vamos para o queixo. O queixo eu vou fazer pontudo, que é mais ou menos o que a maioria das bruxas tem, ou aqueles queixos que parecem uma bundinha, né? Mas eu vou fazer ele pontudo. Então você põe a massa e você vai apertando sobre a pele pra modelar. Se você deixar a massa assim e deixar secar, ela vai craquelar toda. Muita gente me manda mensagem falando, Renata, por que que a minha massa craquela? Ela é craquela mesmo, tá? Ela é assim mesmo. Só que pra não acontecer isso, você tem que usar o látex por cima, que aí dura mais a massa no seu rosto. Aí, se você quiser colocar uma verruga, é só fazer uma bolinha no nariz e colocar a verruga aqui. Mas pro personagem que eu tô fazendo, eu não vou colocar a verruga, tá? Então agora eu vou secar com o secador e vim com o látex por cima. O látex, gente, na Slug não tá vendendo mais. Então eu indico pra vocês o látex da Katarina Hill, tá? Eu vou deixar lá no blog onde vocês podem encontrar o látex, tá? Mas o que eu vou usar aqui hoje é ainda o que eles me mandaram da Slug, tá? Então agora eu vou secar com o secador. Bom, o secar que eu falo, não é um secar ao ponto de secar completamente. É pra tirar aquele brilho da água mesmo, tá? Só pra tirar o excesso de água. Então agora eu vou impermeabilizar, passar látex por cima de tudo e um pouquinho por fora, assim, pra poder segurar essa massa, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Agora é secar. Com o secador, deixa bem sequinha essa prótese toda, tá? Bom, ficou assim, ó. Como que você sabe quando tá seco? Quando você põe o dedo assim, ó, e ela não gruda mais, tá? Então, ó, tá seco. Então agora você consegue colocar toda a maquiagem por cima tranquilamente, sem problema nenhum. Então, tá bom. Ficou só o esboço aqui pra vocês, pra quem quiser fazer uma maquiagem de bruxa. Tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima, tá bom? Um beijo grande com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!